Pau que nasce torto A menina que requebra a mãe Pau que nasce torto A menina que requebra a mãe Pega na cabeça A domingo ela não vai Domingo ela não vai Vai, vai, vai A domingo ela não vai Domingo ela não vai Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança e o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fim de semana, sexta-feira, no final do expediente, a gente enrola, a gente reza pra acabar. Bá, 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 bá. Fim de semana e se Deus, sou brasileiro, cinco dias, sou pedreiro, sexta-feira foi pro bar. Bá, 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 bá. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Acordo sábado comigo, acordo só, acorda mãe, acorda tia, acorda mano, acorda avó. Bá, 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 bá. E na bagunça do meu quarto, na cabeça, piso praia em mulherada, na moçada e futebol. Bá, 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 bá. E vem a chuva, vai o sol e entristeço, e molha o chão, apagou fogo o meu desejo. Queria sábado de noite ir pro baile namorando, adormecer sob os seus beijos. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Uh, me dizem que quando eu ia bailar, chega na interpreta de verdade. Me dizem que quando eu ia bailar, chega na interpreta de verdade. Mas agora se agarrou a la botella, eu não sei o que fazer com ela e não para de bailar. Agora me deixou por a botella e não sei o que fazer com ela, não me posso nem acercar. E se pega a boca da botella, na boca da botella. Vai em cima da boquita da botella, na boca da botella. Vai mais, vai mais, um pouco, vai mais, 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 vai, mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai, mais. E aí E aí